A gente fala agora da mulomania, uma paixão nos estados do sudeste e centro-oeste do Brasil. Mula e burro sempre foram considerados animais grosseiros, pois agora estão ganhando status de animais esportivos, mansos e de andamento macio. Para começar, peço licença a quem é do ramo para uma aulinha básica de biologia. Você sabia que o burro não pode ser pai e a mula não pode ser mãe? Tirando raríssimas exceções, eles não se reproduzem, pois são filhos de espécies diferentes. Veja, se você cruza um cavalo com uma égua, que são da espécie dos equinos, nasce um potrinho ou uma potrinha. Quando cruza um jumento com uma jumenta, da espécie dos asininos, nasce um jumentinho ou jumentinha. O que acontece quando há o casamento dessas duas espécies, o asinino com o equino? Aí é que nasce o burro ou a mula. Pode ser cavalo com jumenta, mas o melhor resultado é sempre de jumento com égua, assim. Porque a égua tem mais cacho, vai dar um filhote maior. E isso é feito desde tempos muito antigos. É do latim que vem as palavras mulo, mular, que com o uso perdeu o L ficando muar. E serve tanto para nomear a mula como o burro. Como se refere a ambos, é mais usada no plural, muares. A genética que o jumento consegue transmitir é poderosa. Mas quando se fala em asno, a maioria das pessoas pensa é no jirico. O jeguinho que se vê muito nos estados do nordeste do Brasil. Tem lugar, como o povoado de afligidos no interior da Bahia, que faz festa para ver a giricada correr. Mas além do jeguinho, há pelo menos uma dúzia de outras importantes raças de jumento. Cada uma com sua particularidade de tamanho, corpo, jeito das orelhas, vocação. Especialmente uma delas vem sendo trabalhada para a produção de um tipo de mula e burro que desperta grande paixão. É o muar marchador. Rústico, resistente, confortável. Estamos em Cambuquira, sul de Minas Gerais, no chamado Circuito das Águas. Viemos aqui para falar com o doutor em Muares. A fazenda dele ocupa os vãos de uma serrinha, bem servida de represas e pastos de qualidade. É o doutor Aloysio Rezende de Oliveira. Doutor Aloysio, como é que vai? Tudo bem? Prazer, né? Prazer é meu. Eu sou assíduo, escutante do Globo Rural. Ah, muito obrigado. Fã do Globo Rural. Foi o bisavô dele quem trouxe da África a raça de jumentos que vemos agora neste piquete. É a raça pega, que entre outras características tem a famosa faixa crucial. É a lista negra que sai do pescoço, atravessa o fio do lombo até morrer no rabo. Outra risca da cernelha desce pelas espáduas. Forma uma cruz. E como foi num jumento que na fuga para o Egito Maria transportou Cristo, diz a lenda que esta marca é do xixi do menino Jesus. De fato, olhando bem, parece um escorrido. Outra característica do pega é o andamento. Veja que passo encadeado, suave ele tem. Lembrando que não se trata de animal de montaria, mas de reprodução. Eu, por exemplo, só uso o jumento que marcha solto, que marcha puxado. Ele tem que ter o andamento na genética dele. Esta sim é de cela. A doutora Luísio monta agora uma égua da raça campolina, também desenvolvida em Minas Gerais. De grande porte, porém extremamente confortável para se cavalgar. A fazenda tem um belo lote de matrizes campolina. O que se faz aqui é o cruzamento do jumento pega com a égua campolina. Os filhos dos dois herdam o que cada raça tem de melhor. Da mãe, o porte, a elegância, a espádua forte e inclinada, a quartela longa e flexível. Do pai, a cara, as orelhas, a cernelha despontada, a anca caída, a rusticidade e a longevidade podendo viver mais de 30 anos. Lembrando que dos dois vem o andamento macio. Essas características compõem animais não só de formas harmoniosas, mas também muito bons para andar. Em vez de trotar, como é o normal, conseguem um andamento de grande comodidade para o cavaleiro. Aliás, uma invenção brasileira não existe em nenhum outro lugar do mundo. E que, para facilitar a visualização, o doutor Aloysio vai demonstrar aqui no terreiro de café. Como é o nome do andamento? É a marcha de tríplice apoio, né? Que só o jumento pega e consegue imprimir nos equíteros. Só mesmo os especialistas conseguem ver o tríplice apoio assim, a olho nu. Mas é fácil de se observar quando pomos a imagem em câmera lenta. A tendência do animal é sempre movimentar os membros na diagonal. Mão de um lado, pé do outro e vai trocando. Mas no tríplice apoio, o animal frequentemente fica com três patas no chão. Parando a imagem, você percebe melhor, ó. Entenda mais detalhadamente observando esta cena. O do meio pula mais na cela, não é? É que o animal dele vem no trote, os outros dois na marcha. No trote, o animal se movimenta dando saltos. Levanta ao mesmo tempo mão de um lado, pé do outro e depois muda. Jogando o corpo para cima e para frente e desce. No momento da troca, fica suspenso no ar. Olha que interessante. Mas o cavaleiro sente o tranco. Vai socando na cela. Já na marcha, o animal não perde o contato com o solo. É como se ele estivesse a passo, só que numa velocidade maior. Para o cavaleiro, é um conforto só. Veja pelos ombros, como não sacode o corpo. A bunda fica colada na cela. Basicamente, há dois tipos de marcha. Tem a batida, que à primeira vista lembra o trote. Mas, prestando atenção, você percebe que o movimento não é sincronizado. Há um retardo na colocação das patas. Frequentemente, com três no chão. O tríplice apoio. E tem a marcha picada, em que o animal repica o toc-toc, parecendo até ter maior número de patas. Só pelo barulho, a gente percebe a diferença. Do trote, ó. A marcha batida. E a marcha picada. Este muladeiro, Álvaro Biazeto, que é treinador e comerciante de Moares, consegue mudar o andamento da mula como quem troca a marcha de um carro. Veja e ouça. Ele vem na marcha batida e muda para a marcha picada. Ô Paulo, numa viagem longa, qual andamento seria o melhor? A de marcha picada, que é essa que eu vim aqui, o burro trotão ou a marcha batida, como a sua? O melhor é a marcha batida, porque, por exemplo, o de trote, o animal até se desgasta menos, mas o cavaleiro vem em cima batendo, então o desgaste é muito grande do cavaleiro. A picada dá um conforto para o cavaleiro, para a curta distância, porque ele faz um movimento no eixo longitudinal que rebola, certo? Então você vai sentir a coluna. E também o animal desgasta demais, porque ele faz um excesso de movimento para percorrer a mesma distância que esses outros animais. Já o de marcha batida, vai desgastar menos, o animal tem um equilíbrio maior, e também o único impacto que você vai ter é nesse sentido, mas muito leve. E nesse sentido, a coluna da gente sustenta, certo? Um animal que vive muito, exige pouco no trato, e oferece esse conforto, é claro, está cada dia mais valorizado. Tanto no sudeste como no centro-oeste do Brasil, vive-se, podemos dizer, uma nova onda de mulomania. Nos municípios de forte tradição rural, os moares são as estrelas da festa. Em todo o Brasil, mais de 200 concursos de marcha são realizados todo ano. O público se entusiasma, como num jogo de futebol. As premiações são valiosas, tem até carro para os primeiros colocados. E os moares alcançam preços surpreendentes. Já há quem pague mais de 100 mil reais por uma mula campeã. E quase todo o fim de semana acontecem as burradas, ou muladas, que são as cavalgadas familiares feitas com moares. O maior prazer é minha filha, meu filho está andando comigo no meio desse povo aqui, ó. O que as suas amigas falam? Ah, elas não gostam. Dizem que eu sou louca, mas eu gosto, né? Ao contrário das outras raças, que têm padrões bem definidos, entre os moares não existe o chamado tipo ideal. Por causa dos variados cruzamentos, você encontra mula e burro de todo tamanho e conformação. Mas, especialmente para passeio, criou-se o gosto por um animal de porte mais elevado, acima de um metro e meio de altura e, de preferência, de um metro e cinquenta e quatro centímetros. Veja por quê. O palmo tem vinte e dois centímetros, não é mesmo? Então, conte comigo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, vezes vinte e dois, um metro e cinquenta e quatro. Daí é que vem a famosa medida da mula de sete palmos de altura, imortalizada num clássico da música sertaneja que ninguém esquece. e que agora nós vamos relembrar com o Dedé Paraíso.